Paz seja convosco! É muito bom poder saudar você e eu queria parabenizá-lo por separar a cada dia alguns minutinhos para ouvir a voz do Senhor. Todas as vezes que abrimos esse livro é a boca de Deus nos falando. E hoje ele vai nos falar mais uma vez através de Gênesis, capítulo 42, verso 22. O texto diz assim, Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. A fome obrigou Jacó a enviar seus filhos ao Egito para comprar grãos. Ironicamente, foi Jacó quem iniciou o projeto de comprar os cereais. O infeliz ancião, vítima de circunstâncias, além do seu controle, sem saber, pôs em movimento uma incrível cadeia de eventos que o levaria a se reencontrar com o filho por quem havia tanto chorado e por tanto tempo, José. O caráter providencial desse encontro é destacado por meio de duas circunstâncias fundamentais no texto de Gênesis. Primeiro, ele é visto como uma realização dos sonhos de José, o evento previsto nos seus sonhos proféticos. Lembra os feixes que representavam seus irmãos se inclinando diante dele? Isso estava acontecendo. José foi identificado como governador daquela terra e senhor de toda a terra do Egito. Sua posição poderosa contrasta com a de seus irmãos necessitados, que se prostraram rosto em terra diante dele. Os mesmos dez irmãos que zombaram de José sobre seu sonho e duvidaram da sua realização. Em segundo lugar, esse encontro providencial é descrito como uma resposta. As semelhanças linguísticas e temáticas entre os dois eventos destacam o caráter da justa retribuição. A frase, disseram entre si, dos irmãos de José, também foi usada quando eles começaram a conspirar contra José. A estada dos irmãos na prisão relembra que José também foi prisioneiro. Na verdade, seus irmãos relacionaram o que estava acontecendo com o que eles haviam feito, talvez 20 anos antes. Então disseram entre si, na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Então Rubem disse, o sangue dele está sendo requerido de nós. Essas palavras relembraram sua advertência anterior. Não derramem o sangue e reforçam a ligação entre o que estava enfrentando e aquilo que eles tinham feito no passado. Essa história nos ensina que tudo o que nós praticamos, tudo o que nós semeamos, um dia será acolhido. Essa história nos ensina que Deus fará justiça aos seus filhos, ainda que eles sejam injustiçados e ainda que apareça ou pareça que nada está acontecendo. Por isso hoje, repouse no Senhor, confie nele e ele vai dar um bom termo à sua história. Vamos orar? Pai, obrigado pela certeza que a Tua Palavra hoje nos oferece, de que a despeito das injustiças que sofremos, o Senhor está cuidando de nós e vai dar-nos a vitória afinal. Que nesse dia seja um dia passado na Tua presença e que dia a dia o Senhor nos prepare para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.